O Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina para todo o norte do estado do Paraná, não se esqueça, o nosso programa também estará disponível na internet no tarobalondrina.com.br, você entra lá, programa, jogo aberto e aí você acessa também para assistir depois com detalhes, com tranquilidade. Você também que está no seu carro, está acompanhando a TV Tarobá pelo telefone celular, no seu smartphone, também é possível através do live stream da TV Tarobá, possibilitando todas as formas, todos os canais para que você fique bem informado. Estamos falando hoje sobre a operação que já foi deflagrada esta semana com o doutor Elvis. Contando aqui até um pouco dos bastidores, né Elvis, que fica, essas notícias, essas histórias de bastidores que são interessantíssimas, toda essa dificuldade, ninguém imagina o que vocês passam ali para conseguir chegar a um resultado como esse. E um desses episódios foi que vocês precisavam de informações, de conversas entre elementos, entre integrantes desse bando, dessa quadrilha, e isso por meio de uma rede social, WhatsApp, né, da conversa. Aí vocês vão à justiça, pedem e a informação não chega. Qual foi o fato revelado esta semana aí sobre este particular aí das redes sociais? Olha, a quebra de sigilo telemático é aquela que você tem autorização judicial, prevista em lei, né, e analisada pelo juiz, para que você tenha acesso à troca de mensagens. O aplicativo WhatsApp se inclui nisso, se enquadra nisso. O que ocorre é que, no bojo da operação que já, nós representamos por isso desde o primeiro dia da operação. No decorrer da operação, não foi cumprida. Nos últimos cinco, seis meses, nós começamos a representar, eu fiz a representação, por 50 mil reais de multa diária para cada dia de descumprimento da ordem judicial e da legislação nacional. Chegando até um montante de 500 mil reais diários. A cada 15 dias, que é o que vence um alvará, para você monitorar alguém, você pede, então, a renovação para o judiciário. O judiciário, renovando, ele renova a multa que você representou, desde que ele analise e assim concorde. Hoje, nós temos um bloqueio dado pela justiça e sequestrado das contas do Facebook, que é quem detém o WhatsApp no Brasil, de 19 milhões e meio de reais. Então, nós optamos por pedir o bloqueio das contas e não o bloqueio do serviço. E fomos atendidos. Só para fazer um parênteses nisso que o doutor Elvis está falando, houve outras investigações aí pelo país, afora, onde se bloqueou o serviço. Exato. E aí as pessoas ficavam sem o serviço. Então, a estratégia aqui foi diferente. Foi, da mesma forma que vocês têm como princípio tentar desarticular, digamos assim, o núcleo financeiro de algumas instituições criminosas, essa estratégia também funcionou, num outro caso, para tentar, então vamos bloquear a conta. E esse dinheiro fica indisponível? Como é que é? Não, esse dinheiro, ele está bloqueado e uma vez terminado o processo, nós iremos representar para que esse dinheiro seja revertido para a utilização e estrutura da Polícia Federal. Olha que bacana. É isso que nós vamos fazer. E o que nós queremos não é só isso. A questão não é só aplicar multa. A questão é que o serviço seja cumprido, que a legislação brasileira seja respeitada e que as ordens judiciais sejam cumpridas. Por quê? Porque o que nós pretendemos com isso é ter acesso ao que os criminosos planejam contra a sociedade. Não é nada contra a rede social, nada contra isso. Não, imagina. Porque eles podem, inclusive, contribuir para a investigação. Exatamente, Fernando. O que acontece é que você, quando a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, eles são, assim como a Polícia Federal, extremamente criteriosos na análise de documentos. Uma operação feita com as três instituições, ela é extremamente rigorosa. Os números das pessoas, quem está sendo investigado, é totalmente detalhado. O juiz tem acesso a tudo, o Ministério Público Federal tem acesso a tudo. Então, não há como você prejudicar pessoas de bem. Você vai prejudicar criminosos. Você vai ajudar a sociedade. Se as pessoas não se conscientizarem que, sem esse meio de investigação, e não apoiarem a Polícia Federal, e pensarem na sociedade como um todo, a Polícia Federal vai perder a sua eficácia, a sua eficiência, vamos dizer assim. E as investigações vão produzir resultados muito aquém do que poderiam. Como é aqui já, esse resultado poderia ter sido muito mais amplo do que foi. A partir da descoberta dessas informações. Sim. A gente tem uns indícios, você chegar em pessoas. Agora, vamos lá para o lado do mercado comprador dessa droga. Você tem a venda, o transporte e a compra. E a Espanha era o destino final? Sim, em alguns casos, sim. Por exemplo, principalmente grandes carregamentos, que nem esse, uma tonelada, 441 quilos. Teria como destino final Espanha. Agora, outros carregamentos, 300, 400 quilos de cocaína, 100, 150 quilos de cocaína, quem fazia mais isso era o grupo transportador 01, seria mais para distribuição no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo. Isso. Agora, havia um comprador, por exemplo, no Estado de São Paulo, dessa remessa da Bolívia? Tinha, tinha sim. E esse foi preso ou não? Não, não foi preso justamente por isso. Por causa disso. Por que a investigação demorou tanto? Há um dado momento da investigação, por exemplo, 8 meses, 10 meses, 1 ano, nós já tínhamos identificado os núcleos, já tínhamos provas para prender todos. Só que você quer o quê? Você quer o poder financeiro da quadrilha. Você quer desmantelar isso. Então, você continua a investigação na busca de elementos que te levem até lá. Só que você fica com as mãos atadas, sem os meios de investigação adequados. O WhatsApp é utilizado hoje, entendeu? E está sendo ferramenta de criminoso, Fernando. Rio de Janeiro, por exemplo, nós vemos na televisão criminosos trocando o WhatsApp para cometer homicídio, sequestro, e não tem como investigar isso. E não é rastreável, porque quando você tinha a ligação telefônica, convencional, aquilo ali é passível de rastreamento. Se você consegue uma ordem judicial, quebra de sigilo, telefônica, etc. WhatsApp, não. Não, você não tem como rastrear. Por exemplo, uma Herb, não é isso que você está falando? Não tem como rastrear. A estação, rádio base de... Você não sabe onde eles estão. Não sabe onde eles estão. Então, você tem uma família que tem um ente querido sequestrado, certo? E você não tem como ajudar. Se a mensagem está sendo trocada por telefone via WhatsApp, por exemplo, o seu ente querido ocorre um risco muito grande de ser morto. Nós estamos falando do WhatsApp, mas tem outros... Ah, tem outros aplicativos, evidente. ...aplicativos, né? Que também podem, similares, né? Claro, tem outros. Diferente daquele que é utilizado, por exemplo, o Facebook não dá, né? O Facebook vocês conseguem pegar. Conversa de mensagens... De Messenger, nós conseguimos trabalhar com isso já há tempos, né? Agora, aplicativos, não. No caso, o WhatsApp, né? Móvel. Sim, aí isso está criando uma dificuldade grande. Por que que, no caso, nós resolvemos trazer isso a público, certo? Ah, foi bloqueado o serviço. Já é conhecido de todo mundo, né? Que está sendo bloqueado o serviço justamente porque não cumpre a ordem judicial. Isso já foi noticiado várias vezes. O que acontece é que chegou num momento em que a empresa simplesmente ignora as ordens judiciais, não cumpre as ordens judiciais, não analisa, não oferece alternativas ou auxílio para que a polícia possa trabalhar. E isso dificulta o trabalho da polícia e coloca a sociedade brasileira em risco. Então, qual é o peso que nós temos que colocar na balança? Sim. Ou comunicação via aplicativo ou a vida, a segurança das pessoas. É isso que nós temos que pensar. Por isso que, no entanto, a gente pediu o bloqueio financeiro do WhatsApp. Agora, tem que analisar o que vai ser de consequência daqui para frente. Eles vão tirar esse dinheiro do país? Como é que vai fazer? Vai ter que partir para uma outra fiscalização? Estão fazendo evasão de divisas? Estão recebendo dinheiro aqui? Estão mandando para fora? Então, como é que vai ficar daqui para frente? Depois do bloqueio desses 19 milhões e meio, finalmente o Facebook resolveu se manifestar nos autos. Por que não se manifestou antes? Quer dizer, a vida das pessoas, a saúde das pessoas não é importante? É só o dinheiro que é bloqueado? Então, é isso que nós temos que analisar. Certo. Bom, além desse comprador aí, quem mais pode ser alcançado pela investigação? Quem comprava droga? Tem só um? Vocês imaginam que tem mais em outros pontos? Sim, você poderia, por exemplo, além de... Poderiam ser vários compradores, Fernando. Por exemplo, uma quantidade de droga que às vezes vale milhões, 5, 6 milhões, 3 milhões, 4 milhões, às vezes você tem um consórcio de criminosos para comprar uma droga dessa. Entendeu? Então, se você tem um consórcio de criminosos, você às vezes tem um núcleo numa determinada cidade ou região em que ele recebe aquela droga, mas a quantidade é muito grande e ele compra em mais 3, 4 distribuidores de droga, por exemplo, de cocaína. Então, você conseguiria fazer o quê? Aumentar a sua rede. Conseguir captar informações a respeito não só de um núcleo comprador, mas de vários núcleos compradores. E aquela informação você passaria para uma determinada unidade da Polícia Federal em outro estado. Que a força da Polícia Federal vem justamente disso, da rede de informações, de você poder movimentar dezenas, centenas de policiais em um dia e contar com o apoio de outras unidades. Só que hoje isso daí está sendo restrito em razão justamente da dificuldade que nós estamos tendo por esse meio de investigação. E é sério isso. Não traria isso a público, nem a Polícia Federal traria, se não fosse sério. Sim, até porque imagina o quanto a extensão do dano dessa droga no mercado, para o tecido social, digamos, está destruindo desde uma família lá, de uns vendedores de droga até o mais alto, enfim, destrói todo o tecido social, a gente pode dizer assim. É isso que você falou, tocou no assunto que eu gostaria de ter falado. O alto escalão, tanto no tráfico de drogas quanto na corrupção. Você não chega no alto escalão do esquema criminoso em questão de um mês, dois meses ou semanas. E depois de tanta divulgação pela imprensa, e escrita, e televisionada, tal, a respeito da interceptação telefônica, eles usam outros meios de comunicação. Existem outros meios. E os aplicativos hoje são um meio de comunicação que estão sendo mais acessados que a própria ligação telefônica. Então, como é que você vai desmantelar os altos escalões da corrupção, os altos escalões do tráfico de drogas, já que também tráfico tem a ver com corrupção, sem que você tenha os meios adequados? Fica impossível de você chegar até o topo da quadrilha, vamos dizer assim. Doutor Elvis, e como que está hoje a, digamos, a estrutura da Polícia Federal? Eu me lembro que nós conversamos na Operação Ferrari e vocês estavam com uma dificuldade muito grande, era um momento que o país estava também numa situação complicada. Melhorou essa parte de estrutura para garantir um orçamento? Até comentei aí durante a semana que uma operação como essa custa mais de 5 milhões de reais. Se você não tem orçamento, você não faz uma operação como essa, continua a impunidade, e o pessoal continua levando caminhão de cocaína para lá e para cá. Melhorou isso ou ainda estamos bem distantes dessa busca da autonomia financeira? Olha, o que acontece é o seguinte, nós estamos tendo uma melhora no sentido de que o nosso orçamento foi reposto depois de todo aquele movimento e nós conseguimos verba adiantada e tal do que já havia sido previsto. No entanto, a nossa autonomia financeira, que a gente já falou sobre isso aqui, administrativa, essa autonomia prevista da PEC 412 ainda não saiu. É por isso que nós ainda lutamos por isso. Por quê? Porque a Polícia Federal não quer independência. A Polícia Federal vai continuar vinculada, o Ministério da Justiça vai ficar vinculada ao Poder Executivo, o que necessita é ter orçamento próprio, ter previsão de gastos. Por exemplo, você gastou 5 milhões nessa operação e você tem outras operações e se você tivesse os meios de prova adequados, você teria que gastar não 5, mas 10 milhões. Será que para o ano que vem, nós gastamos 5 este ano, se tiver que gastar 10 milhões, vai estar previsto o orçamento ou nós vamos ficar naquele mesmo orçamento como se não houvesse inflação e o país fosse maravilhas? Então, se você tem um orçamento próprio, uma autonomia financeira, administrativa, você consegue prever para o próximo ano um reajuste nesse orçamento e aí você adequar, então, os nossos trabalhos. O que a gente quer são trabalhos que tragam benefício para a sociedade. Então, é evidente que para isso precisa de recurso. Não se faz operação nenhuma sem que haja recurso. No dia de uma deflagração de operação, você bem disse durante a semana, você tem gastos que você não espera, entendeu? Então, aquilo ali você necessita de dinheiro para aquilo. E se você não tem recurso, não sai, a operação não é desencadeada. Como é que você vai trabalhar com policiais que têm que ficar 4, 5, 6 meses longe das suas casas? No hotel. Exatamente. Almoço, jantar. Exatamente. Com uma diária pífia, entendeu? Então, quer dizer, você precisa de recurso, precisa de orçamento todo ano reposto, reintegrado conforme a inflação. Então, a nossa realidade ainda está bem longe do que a gente necessita. E tantas vezes nós falamos aqui que muitas, em muitas operações, policiais tiram dinheiro do próprio bolso. Ainda continua isso. E continua para que haja o sucesso da operação. Doutor Elvis, infelizmente o nosso tempo terminou, mas numa próxima oportunidade nós falaremos mais sobre o trabalho aí da Polícia Federal. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez no seu programa, trazendo informações e contribuindo aí para a sociedade. Obrigado, doutor Elvis Seco, delegado da Polícia Federal, falando aqui no Jogo Aberto sobre mais uma operação desencadeada a partir aqui de Londrina. Isso é importante também para a nossa cidade, importante também para a luta contra a impunidade que nós temos aí neste país. O Jogo Aberto fica por aqui. Na próxima semana, outro entrevistado, outro convidado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.